Olá, boa tarde. Está no ar a primeira edição do Boletim em Tempo deste sábado. Uma fila de caminhões se formou em frente a uma fábrica de cimentos na colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. Mais de 50 veículos ficaram parados, aguardando a vez para receber o produto. A fila de caminhões dava para ver de longe. Mais de 50 aguardavam o recebimento de cimento. A maioria dos motoristas chegou na madrugada desta sexta-feira. Alguns até baralho jogavam por causa da demora. Segundo os caminhoneiros, é a primeira vez que isso acontece. Durante todo o dia desta sexta-feira, a fábrica de cimentos não esclareceu o motivo da demora para entregar o produto. A dificuldade dos motoristas, que são prestadores de serviço, é que a empresa é a única que distribui cimentos na capital. A gente compra o cimento, vem buscar e não consegue carregar. Não explica o que está acontecendo aqui. Você viu o tanto de caminhão que tem aqui na fila e muitos caminhoneiros para carregar. Teve caminhão de Itacoatiara, caminhão de Manacapuru, Figueiredo, que vieram carregar e não conseguiram carregar. Então, desde 4 horas da madrugada aqui, não conseguem carregar. Nenhum funcionário da fábrica de cimentos foi autorizado a falar com a nossa equipe. Os motoristas, que conseguiam receber o produto, também não quiseram comentar sobre o caso, por medo de represálias da empresa. Esperou para receber o cimento? Demorou muito? Eu não posso falar, meu amor. Não posso falar. Uma mulher foi presa suspeita de prostituir a própria filha de 14 anos, a Zona Leste de Manaus. Quem traz os detalhes sobre o caso é a repórter Mariana Rocha. Foi a própria menor de 14 anos de idade quem denunciou o caso no bairro Novo Reino, Zona Leste de Manaus. Ela disse que a própria mãe a obrigava a ter relações sexuais com homens mais velhos, com idades entre 50 e 60 anos. Ela não soube precisar quais os valores cobrados por essas relações, mas disse que o dinheiro ia para a mãe sustentar o vício das drogas. E disse ainda que esses homens a levavam a motéis nas zonas norte e leste da capital. A preocupação da polícia agora é com os outros dois irmãos da vítima. Uma menina de 12 anos e um menino de 15 anos de idade que também podem ser vítimas da própria mãe. A mãe já foi ouvida e pode responder pelos crimes de favorecimento à prostituição e corrupção de menores. A menor foi levada a um serviço de acolhimento no bairro Compensa, na Zona Oeste da capital. Eu volto com você no estúdio. O Lar das Marias ajuda mulheres com câncer e hoje o dia lá foi de conscientização social com mais uma edição do Dia do Voluntariado. Uma oportunidade de fazer o bem para quem faz o bem todos os dias. Stalin Menezes está há dois meses na casa. Ela veio de Itacoatiara. Quando soube do câncer, sofreu muito. Ela diz que o tratamento também deve ser feito por fora e se sentir bonita faz parte dele. Tem que trocar um pouco o visual, ver como é que fica. A gente se transforma, né? Quando a gente se maquia, porque muita gente é acostumado a usar maquiagem, pintura, essas coisas, né? Aí quando a gente já faz isso, a gente recebeu outra pessoa. Hoje o Lar recebeu uma edição do Dia do Voluntário. Já são 18. Mais de 100 pessoas ajudaram na reforma da cozinha e doaram alimentos. O amor e a vontade de ajudar o próximo é tão contagiante que os voluntários levaram seus filhos, porque é assim que se educa, né? Pelo exemplo. A presidente da casa conta que esta iniciativa estimula outras pessoas a ajudar também. Porque desse grupo que está aqui, com certeza sairá outras pessoas sensibilizadas e que vão ficar aqui mais permanente na casa. A partir do momento que você conhece uma instituição, sente a sua necessidade, sempre de um grupo grande vai surgir um voluntário fixo. Então eu acho que tem todo um valor um evento desse. O Dia do Voluntário é realizado duas vezes ao ano por funcionários da Manaus Ambiental. O presidente da concessionária diz que o principal objetivo é estimular o espírito de solidariedade. Para nós, assim, é uma oportunidade como empresa poder organizar esse trabalho, mas o mais importante é o próprio colaborador ter a prática do voluntariado. A voluntária Tânia Zumaeta conta que a experiência foi tão boa que ajudar agora faz parte da vida dela. É um momento de gratidão, porque a gente pôde passar um pouquinho de felicidade para elas, né? Conseguimos embelezá-las, fazer maquiagem, fazer unha, fazer um pouquinho de massagem. E trouxe, querendo ou não, a gente acabou trazendo um pouco também de felicidade para elas. E quem quiser também fazer a sua parte, pode ajudar. É só entrar em contato pelo número 3238-5337, ou também pode obter informações pelo Facebook Lardas Marias. A primeira edição do Boletim em Tempo termina aqui, mas fique ligado, porque logo mais tem a segunda edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri